Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, minha gente. Aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, né, pessoal, pra trazer aquele fabricante maravilhoso pra vocês de blusa no crepinho, tá, gente? É crepinho com elastano esse daqui, pessoal. E, gente, vocês não têm noção de como são arrumadinhas essas blusas, gente, de verdade. A qualidade maravilhosa, tá? Eu tô falando pra vocês da MS Moda Feminina, tá, pessoal? Já mostrei eles aqui no canal, né? Eles têm box lá em Toritama, tem até o endereço aí pra vocês. Eu gravei lá também, né, e eu vim mostrar o box aqui em Caruaru, pessoal. Tô aqui agora no box dela de Caruaru, na feira da Fundac, tá? Então, olha, aqui já tem o Instagram, já aproveita e segue eles bastante. Eles estão sempre postando novidades lá. Também o contato do WhatsApp, gente, pode chamar eles aqui, ó, pra fazer pedido, tá? Pra comprar com eles, é nesse número aqui, ó. DDD 81 e tem o número tudo certinho aqui. Vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? E eles têm aqui, ó, aqui na feira da Fundac é Rua 16, Quadra B, Bancos 924, tá bom? Na feira da Fundac. E tem também, ó, no setor 4, que é lá em Toritama, no box A72, no Parque das Feiras, tá bom, meus amores? Então, bora lá, gente. Olha, vocês vão falar com Monalisa, né, que é a proprietária, tá, da MS Moda Feminina. Ela, gente, envia a partir de 10 peças pra ir nas excursões de Toritama e também de Caruaru. Caso vocês tenham excursões saindo só de Santa Cruz, ela envia a partir de 30 peças, mas é muito baratinha as blusinhas delas, gente. Então, vocês vão gostar, tá? Tanto do valor, como também da qualidade das peças delas. Ela é super de confiança. Tenho certeza que vocês não vão ter nenhum problema, tá, minha gente? Pode comprar sem medo, tá? Super indico pra vocês. Então, bora lá, pessoal. No caso, Monalisa, tu trabalha com PMG. Isso, e alguns modelos só tem MG e GG. Alguns modelos tem MG e GG. E alguns tem... Outros do P ao GG. Trato, até... E uns tem do P até o GG e umas são M até o GG, tá, gente? Pergunta direitinho no catálogo quais são os tamanhos de cada modelo. Vou começar... São semanais. São semanais, né? Toda semana tem modelos diferentes, né? Então, é isso, gente. Olha, tem modelinhos aqui, gente, a partir de 15 reais. Gente, 15 reais o modelinho das blusas num crepinho, tá? Todas com relaxando, no caso. 15 reais esses aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. Tá vendo que linda, gente? Com alcinha, tá? São todas bem costuradinhas. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem que ela tá ali em cima. Mas elas são bem costuradinhas, tá? Com detalhezinho em cima, bem trabalhada. Olha que linda essa daqui. Elas têm várias estampas, viu, pessoal? Então, pode solicitar aí pra ela que ela vai mandar tudo aí pra você. Olha que linda também essas aqui. Tem ela com detalhe de amarração. Minha gente, isso aqui fica tão fofo, esse modelo, que vocês nem imaginam. 15 reais também. E o melhor de tudo, gente, tem tamanho, né? Então, é maravilhoso, né? Aquela blusinha que são tamanho único. Elas são todas por tamanho. Então, dá pra vocês aí pegarem o tamanho que vocês quiserem, tá certo? Ó, tem essa aqui outra com detalhezinho, né? Em cima também na alça. Olha, gente, aquela tá muito linda. Ó, que linda com a fivelinha em cima. Aquela tá perfeita, minha gente, eu amei. Essas são todas 15 reais, tá certo? Aí, tem mais modelinhos lá em cima, gente, de 15 reais. Porém, essas que são de manguinhas, essas são no valor de 17, tá certo, gente? Então, olha, tem no valor de 17 com manguinha. Aquela no Poá ficaria 15, que é essa de alcinha. Só aquela ali, ó. Tá vendo que tem manguinha? Essa daqui ficaria 17, tá certo? Mas, ó, tem muita variedade de modelo pra vocês escolherem. É só solicitar o catálogo que ela envia pra vocês. Gente, deixa eu mostrar esses outros modelinhos aqui, ó. Que esses são diferenciados, gente. São bem arrumadinhos também. Claro que todas são lindas, mas olha que lindo o detalhe dessa blusa. Ó, bem lindo, né, o detalhe da alça dela. Fica tipo um babadozinho aqui em cima, com um botõezinho. Olha, pessoal, bem costuradinha. Deixa eu tentar focar, assim, pra vocês verem direito. Olha, gente, que linda essa daqui. Bem costuradinha, tá vendo o acabamento da peça. Olha essa daqui, que linda também que tá essa daqui. Todas essas daqui ficaria 16 reais no atacado, tá, pessoal? Ó, e tem também essas outras aqui que também ficaria no valor de 16 no atacado. Essa aqui tá muito fofa, gente. Olha que linda com esse prinçadozinho aqui na frente, tá? Fica muito arrumadinha com a calça, com choque, com saia, com tudo, gente. Olha essa aqui, a estampa como tá maravilhosa também. Com amarração na frente, com babado, com alcinha, tá, gente, também. Olha que linda. Gente, eu amei. A estampa tá bem diferente dessa aqui, eu amei mesmo. E tem ela toda lisa. Se vocês não quiserem estampar, ela também trabalha com ela lisa, tá? Também ficaria 16 reais nesse modelo aqui. Os modelos têm lisa estampado. Esse tem lisa estampado. Esse tem lisa estampada. Essa tem lisa estampada. Então tem modelos, né, Mona Lisa? Aqui tem lisa estampado, né? Ali também tem mais modelos. Olha. Deixa eu mostrar aqui, gente, que ela tá mostrando que aqui tem mais modelos, ó. Então tem muitos desses que tem liso e tem estampado. Tem nos dois, tá, meus amores? Ó, esse daqui, ó, tá vendo que tem no liso? Também deve ter estampado. Então ela tá dizendo que vários tem no liso e tem estampado. Ó, que lindo que tá esse aqui. Esse aqui... Esse é de 17, né, Mona Lisa? Olha, gente, que linda essa aqui, por 17 reais. Minha gente, que perfeito. Eu amei demais, tá? Ó, deixa eu mostrar novamente o cartão da MS Moda Feminina. Gente, não deixa de fazer o pedido. Vocês vão gostar da mercadoria dela, viu? De verdade. Aproveita, já diz que vieram através do canal, né, gente? Que isso ajuda muito. Ó, tem o Instagram. Tem o WhatsApp, como eu disse a vocês. E pra vocês que querem comprar diretamente em Toritama, ela também tem o box lá, tá? Ó, o box dela aqui fica muito facilzinho, ó. Fica em frente aqui a essa praça de alimentação, aqui na Feira da Fundar, aqui na Quadra B. Fica mesmo em frente. Então não tem errada, tá? Aqui na lateral vai pro banheiro. Então é bem fácil vocês encontrar. E tem logo essa placazinha aqui, ó. MS Moda Feminina, tá vendo? Então é muito fácil vocês conseguirem comprar aqui com Mona Lisa. Mona Lisa é um amor de pessoa, gente. Vocês vão gostar do atendimento dela. Ela é super simpática, viu, pessoal? E honesta também. Vocês vão gostar, não vão ter problema. Mona Lisa envia correio, excursões e transportadora, né, Mona Lisa? Gente, de tudo ela envia. Vê que maravilhoso. Então, vocês querem blusinha aí que envia correio também, ela vai enviar pra vocês, viu, gente? Top, Mona Lisa. Parabéns, porque é difícil encontrar, né? Que envia pra também. Meus inscritos amam quando enviam correio. Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado aí. Faz o pedido, né, com eles. Já solicita o catálogo. Ele vai enviar pra vocês aqui em Toritama a partir de 10 peças e Santa Cruz a partir de 30 peças, tá certo? Porque como é mais longe pra eles enviar... Toritama, 10 peças. 10 peças aqui. Santa Cruz, 30 peças, né? Pra levar, né, amiga? Pronto, gente. Perfeito. Então, se for aqui, ela vai enviar a partir de 10 peças, tá certo? Só Santa Cruz, tá bom? Então, mora lá, gente. Já deixa aí o like de vocês, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, tá bom, meus amores? Pra estar sempre acompanhando as novidades aqui dos fabricantes que eu sempre mostro, não é isso? Obrigada, viu, Mona Lisa? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.